Fala galera, belezinha? Hoje vou fazer um vídeo diferente. Existe uma tag muito famosa no YouTube, que é a tag 10 fatos sobre mim e a tag também 50 fatos sobre mim. Eu vou começar com a tag de 10 fatos, né? Depois, se a gente tiver muitos likes e mais inscritos, eu faço a tag de 50 fatos sobre mim. Então é isso galera, pra que vocês possam me conhecer um pouco mais, vambora para os 10 fatos sobre mim. Chega mais! Fato número 1. Apesar de eu ser vascaíno, eu joguei futebol pelo Fluminense. Eu passei toda a minha infância jogando bola pelo Fluminense e jogava bem, viu? Jogava bem. Eu morava ali perto do clube do Fluminense, Laranjeiras, e aí eu comecei a fazer parte da escolinha de futebol do Fluminense. A gente tinha um super time e a gente vencia quase todos os campeonatos que disputava. Eu não era titular, né? Eu tava no banco. Mas pelo menos eu fazia parte ali daquele grupo. A galera titular era muito fera. Então é isso gente, joguei futebol pelo Fluminense durante bastante tempo. Até meus 13 anos mais ou menos, ok? Fato número 2. O meu apelido de adolescência era Jingão. Sabe por quê, Jingão? Não vou explicar agora não. Não vou explicar agora não porque eu vou explicar quando eu fizer um outro vídeo. Quando eu resolver contar os meus 5 maiores micos, eu vou contar porque o meu apelido era Jingão. Muito bem, fato número 3. Quando eu era pequeno, eu era alérgico a ovo. E a minha mãe, claro que não sabia, né? Me deu um ovo. Eu fui comer o ovo. Fiquei roxo, 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 roxo. Gente, eu lembro que foi uma histeria na minha casa. Todo mundo estéril. Passei muito tempo sem comer ovo. Depois resolvi me arriscar, já depois de adulto. E aí, tudo bem. Hoje em dia eu como ovo à vontade. Ovo mexido, ovo de codorna. Ovo de codorna eu sempre pude. Eu não podia o ovo normal mesmo. Fato de número 4. Eu sou do signo de peixes com ascendente em gêmeos e lua em virgem. A grande curiosidade, o grande barato sobre o meu signo é que, na verdade, eu só fui descobrir isso aos 19 anos de idade. Até os 18 anos eu achei que eu fosse de aquário. Porque eu sou do dia 19 de fevereiro. Muitos mapas, né? Desses que vêm em jornais, mostram lá que aquário é até o dia 19 de fevereiro. Aí eu resolvi fazer um mapa. Meu mapa deu que eu era de peixes. Uma hora que você nasceu, o sol já batia em peixes. Então você é um pisciano. Com bastante características de aquário, né? Porque tá ali próximo, mas é um pisciano. Fato de número 5. Eu adoro assistir séries no tablet. Eu faço o baixo, a série, ali pro tablet. E depois eu assisto na hora que eu quiser. Sabe qual é a minha série preferida? Breaking Bad. Gente, você tem que assistir Breaking Bad. Breaking Bad é simplesmente sensacional. É mara. Maravilhoso. Eu virei fã do ator, cara. Aliás, os atores. É um trabalho sensacional. Eu estou awake. Dá até vontade de assistir Breaking Bad de novo. Fato de número 6. Eu odeio produtos falsificados. Eu tenho trauma de produtos falsificados. Eu não suporto produtos falsificados. Bom, primeiro eu não gosto de produtos falsificados porque eles são falsificados. Então você tá aí contribuindo pra algo irregular. Mas agora o meu grande trauma de produtos falsificados vem da minha infância. Vem da minha adolescência. Eu queria muito ter um Nike. Eu queria muito ter um Puma. Meu pai falava assim, Rafael, olha isso aqui. Igualzinho ao Puma. Aí meu pai foi lá e me deu Puma. E eu tive dois. Eu tive o Puma e o Puma. Vem quando eu cristei o Nike. Imagina que tênis que o Barua ficou desfilando por aí. Com o Mike. E depois ainda ganhei o Mike Air. Ai meu Deus do céu. Por que que eu tenho que contar isso, gente? Fato de número 7. Quando eu era criança, o meu sonho era fazer parte do grupo Trem da Alegria. A gente adorava o Trem da Alegria. Eu era mega fã do Trem da Alegria. Eu era louco pra fazer parte daquele grupo. Tanto que eu queria formar o meu grupo de música. Eu falava pra minha mãe. Mãe, eu quero formar um grupo que nem a Tuma do Rolo Mágico. Que nem o Trem da Alegria. Aí minha mãe falava, Rafael, você é muito desafinado. Não rolou. Vai ter que ser pra próxima vida. Fato de número 8. Eu tenho uma pinta aqui no braço direito. Vamos ver se vocês conseguem ver. Dá pra ver? Todo mundo brincava comigo. Dizia que era a pinta da Angélica. Inclusive a própria Angélica. Porque eu fui no clube da criança. Então fui participar ali da brincadeira. Eu lembro que eu tava tipo num cavalo marinho. Tinha que estourar umas bolas. A Angélica viu minha pinta e falou Ah, pinta e comia! Fato de número 9. Até os 23 anos de idade eu nunca tinha comido uma salada na vida. Eu só comia batata, né? Mas batata não conta. Quem não gosta de batata, né? Quando eu comecei a trabalhar na TV. E aí eu comecei a perceber que precisava ficar em forma. E assim, eu gosto, tá? Não amo não. Preferia muito mais comer um bife com batata frita. E pra fechar os 10 fatos sobre mim. Fato de número 10. Eu tenho tendência a engordar. Não! Sim! Eu já fui gordinho. Não! Eu adoro comer. Eu amo comer. Eu adoro comer. Gente, eu sou chocólatra. Eu como chocolate todos os dias. Então eu era assim, bem gordinho. Eu lembro que quando eu sentava eu ficava assim, ó. Fazendo um monstro da barriga. Aquela sua amiga faleceu. E aí comecei a crescer, viria adolescente. E falei, opa, vamos emagrecer, né? E de lá pra cá eu faço um esforço danado pra manter a forma. Bom, gente. Esse foi os 10 fatos sobre mim. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, se gostaram, coloque aquele like bacana. E deixe o seu comentário também. Ok? Pra curtir mais vídeos como esse, olha. É só clicar aqui do lado. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. E tchau!